Olá seguidor do Magelo, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre uma coisinha que deixa muita gente um pouco na dúvida. Eu vou falar sobre as extensões de arquivos. Então, o que são as extensões de arquivos? Muita gente vê aí falando, às vezes aí se emperra, ainda mais quando você vai começar a trabalhar com informática, começar a fazer um curso, sei lá, uma faculdade. Aí você começa a se trancar com esse negócio aí. Os caras vão fazer programa, aí, sei lá, vão salvar um arquivo HTML, salva com .txt e não roda o navegador. Coisa desse tipo aí. Ou então coisa simples também, né? A pessoa no dia a dia pode estar encontrando dificuldades para trabalhar com isso. Mas a gente precisa entender antes o que é isso. O que são extensões? Para que elas servem? Por que as pessoas dificultam assim as coisas, né? Poderia ser um pouco mais simples. Então, beleza. A gente tem aí no nosso Windows, né? Que foi, acho que, um dos primeiros que inventaram interface gráfica. Se não foi o primeiro, eu também não sou muito bom em história, mesmo que seja informática. Mas aí, o Windows que criou essa carinha aí bonitinha que você está vendo aí cheia de botão e tudo na manha. E aí, o que aconteceu? A gente manipula os arquivos assim, né? Pegando, arrastando, jogando, clicando duas vezes para abrir e tal. E para o Windows saber o que é aquele arquivo, de que família que ele é, qual é a categoria, inventou-se uma coisa chamada extensão. Mas como assim? É que, por exemplo, nós temos na nossa vida real, aí a gente tem frutas, a gente tem legumes, a gente tem verduras. E como que a gente diferencia cada um? A gente diferencia pelas famílias, não é isso? Cada um segue uma família. E os arquivos é a mesma coisa. Você tem um arquivo de música, ele tem que ser de uma família. Um arquivo de vídeo, ele abre com outro programa, quem sabe? É um arquivo de texto, um arquivo do Word, ele não vai abrir no Windows Media Player, por exemplo, né? Então, eles são tratados de formas diferenciadas. E é exatamente essa extensão que vai deduzir para mim que programa que esse arquivo vai ser aberto. Que tipo de arquivo é esse? Tá, e como é que eu defino uma extensão no meu Windows? Por padrão, você é usuário, você não consegue definir isso. Porque a Microsoft já deixa, por padrão, é como se nem existisse, né? Você não consegue ter acesso. Então, você precisa vir no menu. No caso do Windows 7, você vai apertar Alt e aqui em cima vai aparecer assim, Exibir. Aí você vai clicar, aí vai ter assim, ó, opções, né? E aqui tem Modos de Exibição. Aí você vai descer por aí e vai procurar até aparecer uma coisa parecida dessa forma. Cadê? Ocultar extensões de tipos de arquivos conhecidos vai estar oculto para você. Vai estar, é... vai estar marcado. Você tem que desmarcar ela, aplicar, dar OK. E aí, a partir de agora, você vai começar a ver as extensões. Que extensões são essas? Como, por exemplo, aqui em Imagens. Eu vou clicar aqui na caixinha. Olha só, eu tenho no finalzinho um ponto JPG. Que antes não existia. Deixa eu colocar de volta. Olha só, não existe. Ele não mostra para mim. Mas quando eu digo que eu sou um usuário um pouco mais avançado, que eu quero ver esse tipo de coisa. Aí eu vou lá, desabilito. E ele me mostra essa extensão. Para que serve essa extensão? É exatamente o que eu falei. Para dizer qual é a família. Qual o tipo desse arquivo e que programa ele deve ser aberto. E aí tem aqui a extensão JPG. A extensão JPG define que esse arquivo é do tipo Imagem. Então você tem vários tipos aí de extensões, né? Eu procurei aqui na internet e eu até encontrei aqui algumas extensões que mostram, né? Como, por exemplo, aqui em .vi, que é a extensão de vídeo. Embora tenham outras também. .gif é um tipo de imagem. JPG, né? Eu falo JPG. Que é um tipo de imagem também. E assim por diante. MP3, que é música. E assim por diante. O importante para você saber é o seguinte. Para você definir uma extensão de um arquivo. Como você faz? Depois que você coloca para exibir lá as extensões do arquivo, lá nas opções que a gente viu. É só você vir aqui, renomear o arquivo. E no finalzinho do arquivo você colocar um pontinho. E aí você coloca a extensão que esse arquivo vai ser. Que pode ser qualquer extensão. Você pode inventar a sua própria e assim por diante. Mas, por exemplo, se eu quiser dizer que esse arquivo aqui era uma música. Eu deveria colocar, por exemplo, MP3. E aí agora ele passa a ser um arquivo de música. Agora, olha só. O padrão é o seguinte. É ponto no final do nome do arquivo. Mais a extensão do arquivo. Que geralmente são três dígitos. Três caracteres. Se eu colocasse dois pontos aqui. Por exemplo, ponto SSS e ponto MP3. Qual que valeria? A MP3. Porque é o último ponto que vai contar. Os pontos provindos da esquerda não contam. Ok? Outra coisa. Vamos pegar aqui o exemplo de imagens. Vamos lá, gracinha. Aqui. Eu tenho essas imagens aqui. Olha só. Tenho essa primeira imagem aqui. IMG. Então, eu tenho esse IMG aqui. .jpg. JPEG. Eu poderia mandar ela para um .avi para virar um vídeo? Poderia muito bem. Só que acontece que essa nossa imagenzinha, ela não é um vídeo. Então, se eu tentar abrir ela, ela não a abre mais. Por quê? Porque eu coloquei a extensão dela de um vídeo. Ela é uma imagem. Então, quando eu clicar aqui, ele vai entender que é um vídeo. Porque eu coloquei a extensão de um vídeo. Aí, ele vai tentar abrir com um vídeo. E vai funcionar? Não vai. Então, muito cuidado aí com as extensões que você define. Ok? Opa, já fiz bagunça. Muito cuidado. Porque senão, você pode estar acabando. Você pode acabar perdendo aí a funcionalidade dos seus arquivos. Agora. Aqui deu problema porque eu estou com nomes iguais. Agora, tem casos que você até consegue ter uma compatibilidade. Aqui ficou. Aí, beleza. Agora, voltou ao funcionário. Olha só. Agora, tem casos que até funciona. Por exemplo, essa imagem, a extensão original dela é JPG. Porém, se eu colocar PNG, é possível que ela ainda funcione. Olha só. Ela funcionou ainda. Porque PNG é um formato de extensão diferente. Porém, é da mesma família. É também uma imagem. Então, ele ainda consegue identificar e fazer. Porém, eu não aconselho que você fique alterando as extensões aí. Essa videoaula aqui foi mais para você ter aí um conceito para que você possa conhecer para o que que são, o que que vem a ser essas extensões. Então, como você percebe, essas extensões aqui é uma identificação do tipo do arquivo. É como se fosse, no caso, nós, seres humanos, dizer se é fêmeas, se é macho, se é preto, se é branco, sem preconceito com ninguém. É, mas é isso. Entendeu? Então, no mundo dos arquivos, eles são identificados basicamente aí pelas extensões. É, ok? Isso não só no Windows, mas sim também no Linux, também. No Mac, eu não tenho certeza, porque eu nunca usei Mac. Então, não vou nem dizer aqui para não falar bobagem. Mas, no Android também é assim. Na internet, em todo lugar. Eu acredito que no Mac também seja. Só não vou arriscar, ok? Então, fica aí a dica. Mais um conhecimento para você. Até a próxima videoaula. A gente continua aí passando conhecimento.